Só em outubro do ano passado, o Balanço Geral mostrou a apresentação do novo uniforme escolar da rede municipal de Itajaí. E de maneira democrática, as peças foram escolhidas por representantes da educação. Até aí tudo bem, né? Os vestuários iriam compor o kit de uniforme para as crianças usarem neste ano, em 2018. Mas já estamos em junho e muitos pais estão se perguntando, quando que essas peças vão ser entregues para as crianças e também os adolescentes aqui da cidade? É o que a gente mostra pra você agora no Balanço Geral. Veja só. Há dois anos, a mãe Graziella Lopes está reutilizando os uniformes antigos da filha. Isso porque eles não foram entregues nem no ano passado e nem neste ano. E agora as peças estão pequenas. Com a chegada de uma frente fria, a promessa de um novo uniforme escolar da rede municipal de Itajaí voltou a ser uma dúvida entre os pais dos alunos. Não serve. Foi dado quando a minha menina tinha dois anos, ela já está com quatro. O ano passado a prefeitura também não distribuiu. Esse ano foi prometido, nós estamos aguardando, né? E até agora nada. O uniforme chegou a ser apresentado em outubro do ano passado à imprensa. Mas até agora não houve a distribuição das peças. A rede municipal de ensino de Itajaí tem hoje quase 30 mil estudantes. Estamos esperando por isso, né? Agora para este inverno. Vamos ver se só vai chegar. Quando vai chegar, né? Em outubro, novembro já não adianta mais. Teria que ser agora, né? De acordo com a Secretaria de Educação de Itajaí, a empresa responsável pela confecção dos uniformes esteve reunida junto com o secretário para entender qual a melhor data que será disponibilizada a entrega dos uniformes, que será feita diretamente nas unidades de ensino da cidade.